O que é isso? Você quer ir mesmo? Eu quero ir mesmo. Boa, boa, boa! Boa! Ó! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! L'alExcer ENeU Awa Me Ares Baus Assim Atruma Boum E vai? Vê! Vê! Vou colocar uma coisa aqui. A hora de fazer uma coisa. Boa! 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 Arreira, arreira ... ... ... ... ... O que é isso? Vamos ver. Vai lá em motion. Vai lá em bola. Vai lá em bola e tem oom. Você começou tudo por aí? Que tá aí? Vai aí. Você vai embora. Vai sempre ver o que está tentado vamos ver como vai. Não. Não sabe mais se... Vai aí, é aqui. um toalha, e por que moçã não Peraí-tele É a chamada de moçã A moçã te deixue? Não, é a chamada de moçã A moçã te deixue A moçã, é a moçã Padi, não vou gostar Não vou gostar Não vou gostar A moçã te deixe A moçã te deixe A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou abrir o lego Camilo Adi Niai E aí, aí, aí E aí, aí E aí, aí, aí E aí E aí E aí você vai fazer uma cubra? Ah, sim. Olha uma cubra. Basta. Basta. Poe. Basta. Não tem. Como é algo bono? Basta. 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 Vamos assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí não gostei... xuÏs, 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 xuÏs E aí eu não gostei não gostei não O que é isso? Vê-lo o dedo Vê-lo, Marcelo Vê-lo 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 Não, não, não. Sim, não está. Sim, não está. Sim, não está. Não, sim, não está. Então, devemos dar um sertão. Não, devemos dar um sertão. Não, devemos dar um sertão. Não, não é o cheiro. Não vem lá mamãe. Pai, 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 não tem o que eu. Fica aqui. Fica aqui. tal talvez seja o coração não disse mați eu adorava eu ag tourava os amém os amém as farãs Você está ali, Lily? Ah, não dá-me para quem você está. Você está bem? Eu já estou bem, eu já estou bem. Eu já estou com você. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui, e você está aqui? Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é puja! Baus! O que? Não, não, não. Não, não. Não, não, não! Vá, sei que eu sou! Que que eu sou? Vamos lá. 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 Não, 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 não. Após a vó? Você leva a vó? Sim Você está indo bem Como você está indo Você precisa sair é um alho que quer ir me ajudar que quer ir que quer ir melhor a gente vai fugir a gente vai fugir Tchau. 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 vamos para ah ahhh ah ah o 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